Olá pessoal sejam bem-vindos estou gravando esse vídeo aqui para falar não sobre o Apocalipse né que eu já fiz vídeo falando sobre o Apocalipse recentemente eu li todo o livro do Apocalipse de novo né que eu já tinha lido e deu umas relidas resolvi fazer uma música já falei para vocês né sobre isso em vídeos anteriores e aí a música tá pronta ficou boa bom eu gostei né Claro que eu ia gostar né e eu hoje é domingo eu vou postar a música já tá pronto o clipe tá pronto mas eu sei lá não tô a fim de postar hoje então vou postar segunda ou terça-feira não vou postar segunda-feira à tarde ali pelas quatro horas cinco horas da tarde beleza você tá vendo eu com esse cabelão aí é o seguinte é que pô tá vintão 25 para cortar o cabelo e com essa aí não dá para você gastar dinheiro em futilidade né tipo assim tem outras prioridades então pô vintão que eu dou para cortar o cabelo eu vou e como ele pronto vocês que me acompanham sabe que já fiz outros vídeos sobre Apocalipse eu gostei do livro é legal e tudo legal para fazer música porque não diz coisa com coisa ali sabe é uma coisa que em breve iria acontecer e que até hoje não aconteceu e por aí vai tipo assim parece delírio cara essa noite eu tive alguns sonhos meio parecido com Apocalipse assim não sei se é porque eu tava mexendo com a música mas não não é nada a ver sonho não tem nada a ver com nada mesmo já sonhou quando eu tô voando você vê coisa que não existe você vê coisa falante não tô falando de árvore e jumenta cobra não mas você ver tipo assim voz é é muito legal sonhar sabe e o Apocalipse parece não parece o sonho parece um pesadeiro que alguém teve resolver escrever bom a minha música tá pronto em breve eu pretendo fazer como eu já disse eu pretendo fazer a música Apocalipse 2 3 sei lá até quando aí me me dá inspiração as pessoas que estão cobrando vídeo como eu já disse eu não vou parar o canal de vez sabe até ver o moto vício se eu não me engano falou poxa eu gostava seu canal se fazer vídeo do deus ou do sobre a bíblia e tal falei pois é amigo infelizmente não tá valendo a pena não tá compensando vídeo tipo assim o youtube tá com uma nova política aí que eu não sei o que que é e tipo assim o mesmo vídeo que eu fazia que dava lá 10 mil visualizações mil visualizações 800 visualizações hoje eu faço mesmo da mesma série dá lá 180 visualizações o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre terra planista e terra plana deu mais de 10 mil visualizações o último acho que deu 60 50 sei lá 80 por aí assim o vídeo que eu fiz que deu 10 mil visualizações na época eu tinha 500 inscritos 600 é hoje eu com 3350 inscritos o meu vídeo dá 60 visualizações 80 então não tem nem cabimento uma coisa dessa então é isso aí e amanhã aproximadamente 4 entre 4 e 5 horas da tarde eu vou estar apostando a minha nova música apocalipse espero que gostem eu sei que não vai dar muitas visualizações é se fosse se fosse a três anos atrás dois anos atrás eu com 3350 inscritos essa música ia dar no mínimo 10 15 mil visualizações hoje se ela passar de 100 eu agradeço aos deuses bom pessoal então é isso não vou parar o canal mas os vídeos vão ficar bem escassos sabe a não ser que de repente começa bombar de novo aí as coisas começam a ir para frente né então vamos ver como é que vai se comportar as políticas do youtube da agora para frente tá mas por hoje é só um grande abraço fiquem com os deuses beijo e ainda aquele que não for marcado coisas terríveis do que logo irão surgir em breve muito breve o fogo vai emergir e o que é o que era e o que há de mim há três anos erradores e aí o que éешь que é que contando essa questão é óbvio e aí e aí não